Bom galera, eu vou substituir esse conector de louça aqui de chuveiro Porque esses parafusinhos que estão aqui, eles expandam demais, entendeu? Aí acaba esquentando muito a afiação o sistema Vou substituir por esse aqui, que é de 30A e 305, 450W Tá vendo? Isso aqui é top Achei bruto, hein? E é só um clipezinho de nada, que você clipa o... Eita Vamos lá, você abre ele e clipa Vou mostrar aí como é que faz na sequência, beleza? Bom, esse terminalzinho, tá vendo? Está transparente lá do outro lado Funciona o seguinte, você baixa essa trava aqui Aí ele trava o fio lá dentro Vamos ver se nós conseguimos ver travando aqui Olha lá, viu? Esse aqui está baixo, ó Agora vamos baixar o outro Baixei, ó Beleza? Deu para entender como funciona? É na base da pressão que ele funciona Bom, galera, o primeiro passo Para a instalação do terminalzinho do chuveiro é esse aqui Você vem e puf Desliguei o chuveiro Conexão, está desligada Não tem energia nenhuma, beleza? Bom, segunda parte É testar, ver se não está vindo energia Mesmo que você desligou, beleza? A gente vai testar com essa chavinha aqui Que tem que acender uma luzinha aqui Onde está aqui, ó Acende esse... É tipo um fuzil Você encosta aqui Põe o dedo aqui para dar contato Tem o metal Não acendeu a luzinha aqui Então não está correndo Tem corrente, não tem corrente Beleza? Aí não passou corrente Aí você pode fazer a desinstalação Bom, não vou filmar não Vou só desinstalar e pronto Para a segunda parte, beleza? Bom, esse aqui é o conectorzinho Que a gente vai usar Ele é de plástico Mas ele é bem mais resistente Do que o outro Que espana muito aquele de luz O que acontece? Você tem que abrir ele Em 90 graus, assim, ó Abrir ele todinho E passar o fio aqui dentro Vamos lá fazer isso É... Vamos ver se dá para fazer Bom, já enfiei ele toda É o que tem que fazer É travar ele aqui, ó Enfiou ele aqui, ó Travou, já era Aí você tem que ver Com outro fio do chuveiro E colocar Bom, não vai dar para fazer Com as duas mãos Mas eu vou pausar aqui Olha lá Coloquei o fio do chuveiro agora É só... Puf Clipou, ó Tá firme Eu estou empurrando aqui Ela não vai, ó Tá vendo? E ele aguenta várias... É... Eu não me lembro a temperatura Que ele aguenta Mas aguenta bastante temperatura Esse negócio aqui É que eu não estou conseguindo Enxergar aqui É... Olha lá 30 amperes E... 300 watts Eu acho Sei que isso aí é quente Vamos instalar outro agora Bom, aí está instalado Normalmente na embalagem Vem 3 desses daqui Só que como minha casa é antiga Não tem fio terra O fio terra fica Aleitório aqui Mas ele vem 3 desse terminalzinho aqui Pra você Usar Se eu não me engano Eu paguei R$13,50 Em cada um É bem mais útil, cara E nem ferruja Não tem... A única coisa que tem aqui É metal Não tem ferro pra enferrujar Fica... Depois você faz um acabamentozinho legal aqui Isso aqui você não pode esconder muito Porque vai esquentar, né? Com certeza Beleza? É isso aí, galera Quem curtiu o vídeo aí Que precisou de uma instalação aí Fica mais fácil pra instalar Qualquer pessoa pode fazer isso Beleza? Só lembrando de Desligar a energia Antes de fazer qualquer serviço Porque Você não é profissional Ou você chama o profissional Pra fazer isso Se você não tiver tempo Beleza? Eu aconselho Chamar o profissional Mas caso você não tenha Não tá na condições, né? Eu espero que você esteja Mas é isso aí Beleza? Sempre desligando a energia Falou, galera Até mais Bom Eu já ia me esquecendo de ligar Já liguei a energia lá Vamos ver se tá Pelo barulho Dá pra ver aí Que tá Quentinho Que tá quentinho de verdade É isso aí Valeu, galera Quem puder curtir aí Se inscrever no canalzinho Da Timbal Gambiarra aí Mais uma gambiarra feita aí Beleza? Esse é um Pobrimento Corriqueiro aí Na casa de todo mundo aí Valeu Um abraço Fim com Deus Bom